E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Forza Motorsport 6, APX Eu vou jogar com esse carro aí que vocês estão vendo, a Lexus 2010 Eu vou correr aqui em Doomsfolds, na Inglaterra, vamos lá então, partiu! Vai deixando teu like aí, se inscreva no meu canal Compartilha aí com seus amigos E vambora! O objetivo aqui é chegar pelo menos em sexto lugar Vamos lá Muita calma nessa hora pra gente não fazer besteira Estou jogando com o volante Logitech G27 O carinha me fechando aqui, ele não deixa eu passar de jeito nenhum Tá certo, né? Corrida, fazer o quê? É agora que eu vou Fui, fui Estou em terceiro lugar Boa ultrapassagem Muito bom Segunda volta Pegar esse cara da frente aí Dá licença meu amigo, obrigado Primeirão Primeirão Esse carro é muito bacana, direção muito macia É um carro bem desenhado, é o Lexus 2010 É um carro que eu vou fazer E aí 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 Beleza, terceira e última volta, primeiro lugar, aqui a marcha no volante eu estou usando no câmbio, eu poderia muito bem usar a marcha nas borboletas, mas eu acho que usar aqui no câmbio fica mais legal, vou colocar a câmera aqui do lado de fora para vocês, dar uma olhada no carro, um carro bonito Ah, que vacilo mano, que vacilo, vacilou, vacilou, vacilou Aí garoto, primeiro Bom, não ganhei porra nenhuma, vou ganhar uma medalha aí Mais uma, vai, mais uma, vai, vai, ah E é isso aí galera, vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu Não esqueça de compartilhar com seus amigos Se inscrever no canal e deixar aquele like bacana Dá uma olhada também na aba de parceiros do Luan Gamers Tem uma galera que é parceira aí do meu canal, um abraço para todos vocês Vou ficando por aqui, valeu galera, até a próxima, fui! Tchau Tchau Tchau